Oi gente, tô aqui com muita alegria num lugar maravilhoso, só tem coisa linda aqui, gravando uma receitinha pra essa marca que eu amo, que é a Amafi. Hoje a gente vai fazer um cuscuz. É uma receita muito simples e que é esquecida. Na minha casa ela faz o maior sucesso, mas eu vivo esquecendo de fazer. Então eu tô aqui pra relembrar, é fácil, rápido, básico, simples, mas você vai amar. E segundo meu filho, o único defeito dessa receita é que devia ser uma forma maior. Então quando você fizer, faz logo duas, que ela desaparece. Pra começar, a gente vai fazer uma coisa bem simples, botar um azeitinho na panela, que não precisa necessariamente ser azeite, pode ser qualquer gordura. Esse cuscuz vai ser de frango, mas dá pra fazer com qualquer proteína. Se você quiser uma pegada chique, faz ele com camarão. Agora eu gosto mesmo de frango. Aqui eu tô com frango desfiado. Eu sempre tenho isso no meu congelador. Quando eu faço o frango desfiado, eu pego vários peitos de frango, já cozinho temperadinho e boto no congelador, naqueles saquinhos tipo ziclock, sabe? E aí a hora que você precisa de um franguinho pra fazer qualquer coisa, já tá ali na mão. Tirar o lourinho aqui, ó. Que já tava no tempero. Ó, já demos uma aquecidinha aqui no nosso frango. A panelinha aqueceu. E eu vou acrescentar o resto dos ingredientes. Eu não vou colocar todo o tomate, porque eu quero ele em duas texturas. Então eu vou colocar um pouco agora e um pouco no final. Vou colocar também uma pimentinha biquinho. Essa não tem picância nenhuma, ela só vai dar sabor. Mas eu, pessoalmente, gosto dele bem picante. Acho que faz parte do cuscuz ter essa pegada mais picante. Vou colocar um pouquinho da nossa ervilha pra dar aquela cor. Essa daqui é aquela ervilha congelada. Eu acho que ela é muito mais saborosa. Enlatada não tem tanto sabor assim, não. Fizemos o nosso refogadinho rápido. Vou colocar mais um pouquinho de azeite aqui, que eu tô achando ele um pouquinho seco. E vou acrescentar água. Essa receita, eu só vou corrigir o sal dela no final. E vou te dizer por quê. Normalmente, a gente faz esse cuscuz com a farinha de milho. Mas eu fiz com essa farofinha aqui da Amafil, que ela já tem tempero, e ele ficou mais gostoso do que ele já é. Então deixa pra acertar esse salzinho no final. Vou colocar aqui um pouquinho de molho de pimenta, e aí vai a gosto. Se você não gostar, é só não colocar. Vou colocar também pimenta do reino, que eu acho que ela acorda nosso paladar e deixa tudo mais saboroso. Mas sempre tenta usar essa pimenta moída na hora. Ela, com muito menos pimenta, você consegue um aroma muito mais marcante. Enquanto isso daqui ferve, a gente vai começar a preparar a nossa forma, que também é um preparo super simples. Aqui uma forma comum. E a gente vai passar um azeitinho, mas pode ser óleo, pode ser manteiga, se você optou em fazer a sua receita com manteiga. Agora a gente vai começar a deixar a nossa comida bonita, porque afinal de contas, a gente come mesmo? Pelo menos começa. A comer é com os olhos. Então a gente vai ajeitar aqui a decoração, porque a hora que a gente virar, é isso que vai aparecer. Gente, agora a gente já está perto da finalização do prato. Acabei de provar, vi que cabe um pouquinho mais de sal. E claro que eu vou usar um salzinho todo especial, temperado, da nossa querida Amafil. E aqui a gente vai pôr a farofa em vez da farinha de milha, que já tem muito sabor. E só tem um segredinho aqui, você não vai deixar isso daqui no ponto. Você vai parar um pouco antes, porque se você deixar ele no ponto, aqui já está desligado, tá? Ele vai continuar absorvendo a água e vai ficar aquele cusco seco, que é o que a gente não quer. E aí você vai pôndo aos poucos. Para essa quantidade, normalmente vai esse pacotinho. Mas às vezes não. Tudo depende de como está teu frango, da quantidade de líquido que tem no teu molho. Mas se passar do ponto, antes de pôr ali, não se preocupe. Você pode acrescentar um pouquinho mais de água, ou de um caldo de galinho, ou de legumes aqui, que vai dar tudo certo. Está correto? A gente não precisa colocar mais nada de tempero aqui. Olha essa textura. Está vendo que ele está bem úmido? É isso daqui que eu quero. Porque a hora que eu colocar ele na forma, ele ainda vai dar uma enxugadinha. E só agora, eu vou acrescentar o restante do tomate, para eu aproveitar esse frescor. os ovinhos e a salsinha, para dar aquele frescor. Eu sempre acrescento salsinha no final da preparação. Ela é uma folhinha muito frágil, que perde o sabor com facilidade. Então, coloca ela na finalização, que você vai ter um sabor muito mais presente da salsinha. Vamos misturar com cuidado, para não destruir os nossos ovinhos. E a gente já vai transferir para a nossa forma. Só está decorado embaixo. Isso daqui eu aprendi com o tempo. Antes eu ficava lutando, para as coisas pararem na borda. Agora, eu faço o seguinte. Coloco uma camadinha, pequena aqui, que vai servir de apoio, para eu decorar. Não esquece, que tudo que você fizer aqui, vai sair o contrário. O que você quer que aparece, tem que ser o primeiro a ser colocado. Colocamos uma camadinha, e aí, eu uso o restante do cuscuz. para firmar o nosso palmitinho. E se você quiser continuar fazendo decorações, vai sempre nessa pegadinha aqui, de fazer camadas. Então, você faz a camada, cola o que você quer, faz outra camada, cola o que você quer, e deixa o teu cuscuz bem bonito. Aqui, eu estou passando rapidamente a ervilha, no azeite, que a gente vai usá-la como decoração, em volta do prato. E é aquela ervilhinha congelada. Isso daqui fica uma delícia também, para você servir com arroz, com carne. Aqui é só um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal, e está pronto. Agora, eu vou mostrar outra maneira de servir esse cuscuz. Ele é um prato muito prático, muito versátil. tanto você pode fazer e deixar na geladeira, servir de lado, como pode acabar de fazer e servir quentinho. Molecada, normalmente, ama, sabe aqueles adolescentes famintos? Eu sei bem, tem um. Deixar esse daqui pronto, é uma mão na roda. Mas, você também pode servir como finger food. Dá uma cara mais chique para o seu cuscuz, e servir em porçõezinhas individuais. Eu já fiz em algumas festinhas em casa, naqueles copinhos de shot, você coloca, faz uma decoraçãozinha e serve como entrada. Quem comeu, amou. Aliás, eu não conheço ninguém que não gosta desse prato. Gente, é simples assim, fácil assim e super versátil. Você não sabe que alegria que dá a gente encontrar um cuscuz desse na geladeira quando chega em casa faminta. Então, faz a alegria da sua família, faz esse cuscuzinho, tá? Nós vamos para o próximo passo, que é desinformar super simples. Ele nunca me deu trabalho, eu espero que hoje também não dê. Hora da tensão. Virei, não deu trabalho nenhum. É uma alegria, uma comidinha tão linda assim, tão fácil, tão simples. O problema é que ela é tão fácil, tão simples, que a gente acaba esquecendo dela. Esse prato você pode fazer com frango, com camarão, com sardinha, com atum, enfim, com o que você tiver na sua casa, na geladeira e tiver com vontade de comer. Só não pode fazer sem essa farofina, porque ela dá um sabor pra lá de especial nesse prato. Faz e me conta. Escreve pra gente o que você achou dessa receita. Tô te esperando, tá? Tô te esperando, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto